E aí, pessoal? Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tenho... Estou mais um dia no CSGO.net aqui. Tenho 550 dólares praticamente aqui. Estou com o Leo. Dá um e aí, Leo? Salve. E, guys? Mano, eu tenho 24 bonus points. Eu vou gastar aqui. Vou abrir uma caixa dessa daqui do Device. Vou ganhar uma case Hyrule aqui, ó. Ah, 15 dólares. God. Temos 560 dólares. E o Leo deu uma ideia pra gente. A gente vai abrir tudo de média aqui, cara. Então, bora lá, Leo. Leo, a gente vai abrir tudo de média pra fazer contrato. Espero que dê bom, né? Eu confiei. Começamos com 560, quer dizer que na hora dos contratos tem que ter mais do que 560 dólares em skins. Ou no final, né? Começamos bem. Pegamos uma xero de 100 dólares. Agora deu ruim, mas ela pode até chegar perto de pagar, cara. Porque tá muito barata a caixa. Não, aí não. E aí é de quebrar o joelho. Vamos ver. Kanagish, Kanagish, Kanagish. Passa, 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 passa. Eu nunca vi essas skins sair. 40 dólares quase pagou. E aí, Leo. Você acha que continua de uma? Abre uma rápida. Abre duas, três. Passa a caixa. Abri duas. Duas, beleza. Nossa, quase, mano. Rápido ou lento? Lento. 40 dólares. Pelo menos não tá devendo tão ruim, né? A gente tá perdendo 20 dólares. Já foi 40 dólares nessas duas caixas aí. CZ Alto Chalice. Pra quem não sabe, essa é a CZ... Não veio, mas ela é a CZ mais cara do mundo, se eu não me engano, cara. Vamos confirmar aqui. Mas ela não veio no melhor estado. Vamos ver aqui, CZ. Cadê, cadê? Cadê a pistola? CZ 55. A CZ mais cara do mundo atualmente vai Steam Price. E a Chalice. Só que ela veio num estado ruim, cara. Então não veio a mais cara do mundo, infelizmente. Bora lá. Opa, apertei a F2 sem querer aqui. Vamos ver. Não deu tão bom, hein, Leo? Pegamos um prejuízo grande aí. Começamos com 560, estamos com 438, perdemos 130 dólares. Dá pra gente recuperar agora, Leo. Alp, Alp ou Algue ou Desert? Alp. Alp? Alp. Alp ou Algue? Alp. AWP. AWP. Ah tá. Bora lá então. Tá dando uma travadinha no site, tem muita gente online, cara. Não deu bom. Não deu bom. Vamos ver, abrir duas rápidas. Acho que rápido vai, hein. Não deu bom. Mas veio uma que pagou a caixa, pelo menos. Uma caixa. 2.75, velho. É um sinal. 2.75 aqui, ó. Você vem aqui, ó, nessa linha Algue. Vai vir uma Algue com uma caixa bem nice. Uma Algue com 283 dólares. Uma de 99 dólares também eu aceito. É só que não. Então, guys, vamos fazer um contrato aqui de 430 dólares. Se vem alguma coisa muito boa, já termino o vídeo por aqui. Vamos ver. E o que vai vir pra gente? 438 dólares pra... 10.700 pra... Mano do céu. Meu amigo. Mano, a gente acabou de ganhar uma Talon Slaughter nova de fábrica, cara. Velho. Eu não vou arriscar isso daqui, guys. É uma Talon nova de fábrica. Tem chance de ser uma Star Trek ainda, cara. Ela custa mais... Ela custa 2.600 reais. 600 dólares. Tá ligado? Ela é mais cara ainda do que... É 200 reais mais cara, velho. Guys do céu. Vou finalizar por aqui, guys. Não vou arriscar essa faca de jeito nenhum.